Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mãe Chefe. E no vídeo de hoje, nós vamos estar aprendendo a fazer uma deliciosa batida espanhola. Gente, isso aqui é tudo de bom. De morango e sem álcool. Para adolescentes, festinhas de adolescente. Até mesmo para os adultos que não consomem bebidas alcoólicas. Este mês, nós vamos estar com receitas incríveis. Coquitéis, drinks deliciosos. Que você pode estar fazendo com ou sem álcool. Bora lá para a receitinha? Nós vamos precisar de meia caixinha de leite condensado. Meia de creme de leite. Cubinhos de gelo. Aqui, eu vou estar usando uma caixinha de morango. Eu deixei esses aqui picadinhos separados que eu quero colocar dentro do copo para enfeitar. Você pode estar usando champanhe sem álcool ou espumante que dá super certo também. E também dá certo de água com gás. E se você também quiser estar fazendo com um bom vinho, também dá super certo. Bora lá para o próximo passo? Primeira coisa, nós vamos estar colocando a champanhe sem álcool. Gente, olha a espuma. Que delícia. Gente, isso aqui é bom demais. Ó. Gente, dá água na boca. Está sem álcool, viu, meus amores? Aqui, essa aqui, eu preferi comprar a de morango também. mas é o sabor que vocês quiserem. Aqui, eu vou estar acrescentando os morangos. O leite condensado. Se quiser colocar uma caixinha, também pode. Mas não tem necessidade, não. E o creme de leite. Aqui, eu vou dar uma batidinha e uns 30 segundinhos para depois estar colocando o cheiro. Se vocês quiserem estar deixando com uns pedacinhos de morango, também fica uma delícia. Aqui, ó. Bateu-se nesses 30 segundinhos e já voltamos. Pronto. Pronto. Já bateu. Agora, eu vou acrescentar o gelo. Vou dar só uma batidinha e já está pronto o nosso drink delicioso. Meus amores, nós vamos estar fazendo várias receitinhas, né? Que dá para os adolescentes estarem tomando, para as crianças que gostam, além de ser muito refrescante. E é possível fazer bebidas incríveis sem estar colocando nenhum álcool. Aqui, ó. Agora, vou estar acrescentando o gelo. Aqui, ó. É rapidinho. Prontinho. Agora, nós vamos amontar os nossos copos. Aqui, peguei um copos fininho. E desse modelo aqui também, ó. Parti o morango no meio e enfeitei. Vocês podem enfeitar, né? Com a criatividade de vocês. Esses morangos que eu piquei em pedacinhos, eu vou colocar no fundo do copo. para depois estar colocando o coquetel. Isso aqui é opcional, meus amores. Se não quiserem colocar, não tem necessidade. Mas eu acho isso aqui um charme, um arraso. Gente, isso aqui é delicioso. agora, vamos colocar o coquetel. Meus amores, nem festa de adolescente, nem churrasco, festinhas de final de ano. Esses coquetéis sem álcool, nossa, é ótimo. até mesmo para os adultos que não tomam bebidas alcoólicas. Vamos experimentar? Vamos ver como é que ficou? Será que vamos ver a prova? Vamos ver essa delícia. Gente, o sabor é incrível. É uma delícia. É refrescante. Hoje, está calor demais. Gente, isso aqui é tudo de bom. Muito gostoso. Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Vamos ter drinks deliciosos, coquetéis deliciosos e muita novidade no canal. Fica beijos grandes da Mami e saúde!